É o objetivo da política econômica gerar um processo sustentável de crescimento econômico no país. Para atingir esse objetivo, é necessário criar um ambiente que permita aumentar os níveis atuais de produtividade. Esse processo passa principalmente por uma simplificação e adequação do ambiente de negócios que condiciona e regulamenta a atuação de empreendedores, em especial das empresas de pequeno e médio porte. Qual é essa estrutura que o Estado oferece com o apoio e o incentivo à atividade industrial? Isso que o André estava falando, que é um exemplo que o SEBRAE tem do Simples, dessa unificação. Como é que isso foi? Como é que essa implantação aconteceu? Olha, antes de mais nada, é importante deixar claro que isso é uma decisão também política. É preciso que, desde o presidente da República, o governador, o prefeito, assuma que apoiar os pequenos negócios, criar um ambiente favorável e estimular tudo isso, é um papel do seu plano de ação. Então, qualquer país do mundo que teve seu desenvolvimento a partir dos pequenos negócios, como foi a Itália, a Espanha e os países que tiveram muito avanço na economia, eles definiram como política principal a estratégia de apoiar os pequenos negócios. Porque é muito simples, é 99% das empresas e hoje é mais da metade dos empregos formais. Não há como fazer política estratégica de futuro sem perceber a metade dos empregos estão nessas empresas. E elas são quase a totalidade do universo de empresas, em matéria numérica e, principalmente, espacialmente. Estão onde as grandes não vão. Então, é fundamental você ter um projeto nessa linha. E aqui eu faço justiça até ao secretário Maia Júnior, que agora, quando assumiu, uma das linhas dele foi justamente resgatar o trabalho feito voltado para o empreendedorismo e a discussão do emprego, na verdade, a ocupação, a empregabilidade. Porque você hoje não pode mais só defender o emprego, você tem que defender a ocupação. As pessoas têm que se ocuparem naquilo que elas têm habilidade, independente de ter só uma atividade na sua vida. Então, esse trabalho que está sendo feito foi importante. Mas a rede simples, para se implantar, primeiro foi um convênio, o Sebrae Nacional, com a Receita Federal, no intuito de transferir recursos para a Receita. Acho que foi a única coisa na história. Alguém dando dinheiro para a Receita, né? Pois bem, o sistema Sebrae passou recursos para a Receita, cerca de 240 milhões de reais, para a Receita fazer a integração dos sistemas com as juntas comerciais no Brasil. E, com isso, poder modernizar as juntas comerciais e trazê-las para um ambiente de integração, principalmente digital. Com isso, o Ceará se destacou. Alguns estados caminharam com menos velocidade. O Ceará teve um grande impacto na velocidade. Diga-se de passagem, evidente, o trabalho da junta comercial do Ceará foi de destaque, inclusive apresentado em Brasília para vários outros estados, como modelo de iniciativa, que hoje já está integrando, me parece, mais de 60 municípios do Ceará já estão integrados à junta e, com isso, gerando um processo online para o empreendedor. No momento em que ele precisa de uma licença, verificar uma situação de um negócio, se é de risco ou não, a junta comercial está integrada. E os Cebrais estaduais coordenam as chamadas redes simples nos estados, que é a composição dessas instituições que lidam com os licenciamentos e os registros. Aí entra a junta, a receita, os corpos de bombeiros, a questão das licenças ambientais, então os órgãos de prefeituras, vigilâncias sanitárias, que fazem essa composição e, periodicamente, se reúnem no Cebrae e discutem as fases de implantação da integração. Graças a essa iniciativa, o próprio prefeito de Fortaleza recebeu recentemente o Prêmio de Prefeito Empreendedor Nacional no tema da simplificação, que foi justamente por força de implantar todos os itens referentes à integração dos sistemas que a Secretaria de Finanças do município implementou com a rede simples, transferindo, então, para o empreendedor uma grande facilidade de relacionamento com o poder público. Então, esse conjunto de ações é que nos leva também a entender que o Estado caminhou bastante. É evidente que tem muitos desafios, porque nós ainda estamos, ainda, numa faixa de avaliação não muito confortável nesse ranking do ambiente de negócio. Mas tudo isso é um caminhar. Nós estávamos muito mais ruins do que estamos agora. E daqui para frente, com todo esse plano de 2050, tem uma decisão forte do governador de que o Estado tem que caminhar para um ambiente favorável para empreender. Isso nos leva a crer que a velocidade de integração das instituições vai nos fazer trazer um ambiente melhor. E o empreendedorismo que está trazendo da cultura empreendedora da escola vai encontrar um Ceará bastante diferente no futuro próximo. Empreender hoje é mais fácil no sentido de que a gente falou um pouco da tecnologia, né? O André chamou a atenção a essa questão da tecnologia. Mas, assim, essa tecnologia para novos ambientes de trabalho, a gente puxar o que o Ceará pode oferecer de melhor ou criar novos ambientes tirando de coisas que talvez a gente não achasse que fosse ser fonte aqui no nosso Estado. O que é que tem sido feito hoje em dia? Empreender no sentido de inovar ou puxar para aquilo que a gente já tem ou que já é tradicional do cearense ou de empresas cearenses? Como é que tem sido esse ambiente? Eu queria, então, nesse tópico, tocar aqui num programa que a Federação das Indústrias desenvolve através da iniciativa do presidente Beto Estudas, que foram a construção das rotas estratégicas, onde ele, através de um estudo, de um desenvolvimento de muitos técnicos envolvidos, conseguiu construir rotas, identificar as principais rotas de futuro. E aí tem muita sinergia com o Ceará 2050. Inclusive, o Ceará 2050 bebe muita informação dessa fonte, que foi construída antes, por conta, exatamente, do mapeamento das oportunidades, dentro da sua pergunta. E até mesmo para uma visão estratégica de decisão governamental, como o governo pode agir de uma forma, através de alguma política, promovendo, impulsionando aquela atividade. Então, temos aí 13 rotas estratégicas. A 14ª rota foi feita sobre a segurança pública. Obviamente, não é uma atividade produtiva, mas é uma atividade que impacta na vida de todos nós. E temos aí importantes rotas, como a rota da energia, que o Ceará tem um grande potencial de geração de energias alternativas, principalmente solar. E, nesse ponto, o Ceará, e juntamente com a FIEC e o governo do Estado, através da ADES, estão construindo, acho que já está perto de ser lançado, o Atlas Solar e Eólico. Onde todo o Estado foi mapeado para identificar quais os pontos de melhor investimento para geração de energia solar e eólica. E isso também é um prato cheio para a atração de novos investimentos. Então, eu acho que, através de um programa como esse da Federação, juntamente com os esforços do Ceará 2050, nós temos rotas mais identificadas como seguir para o desenvolvimento. Atualmente, eu coordeno duas delas na Federação, a de biotecnologia e do segmento agroalimentar. E, a partir das rotas, nós temos projetos, que nós chamamos de master plan. Então, no momento atual, cada rota tem cinco projetos em andamento, que foi identificada, através da construção dos especialistas, como projetos importantes para o desenvolvimento daquela cadeia. Então, tem muito a se construir. O ambiente da Federação das Indústrias 2 é muito favorável a isso. O ano passado foi inaugurado o Observatório da Indústria, onde nós temos, num ambiente bastante tecnológico, por trás disso também uma base de informações muito ampla, que serve aí como base para quem empreende, para prefeituras, para governo, ou seja, para estudos de forma qualificada, através de bases de dados, que a Federação conseguiu unir. Algumas que são gratuitas, outras são pagas, mas de forma que a gente consiga, de uma forma dinâmica, construir uma informação rápida. Então, eu acho que tem muita oportunidade, é importantíssimo, aqueles que nos assistem, se aproximar dessas informações, através do site da própria Federação, Observatório da Indústria, que ele vai poder acessar com um login gratuito, e tem vários dashboards que são montados a partir das demandas, das questões que estão sendo postas. Eu acho que isso é um grande presente, uma grande contribuição que o sistema FIEC tem dado ao Estado do Ceará. Importante também com a sua fala, quando você fala que o desenvolvimento, quando você mapeia o Ceará como um todo, você tira do desenvolvimento Fortaleza e região metropolitana, podendo olhar para outras regiões e tirar dentro daquelas outras regiões para que também ganhe o desenvolvimento de acordo com o que cada região possa oferecer. E tem um ponto, Natália, importante que você menciona, que eu acho que é fundamental. Todos os estudos mostram que, em um período muito curto, dois, três, quatro, cinco anos no máximo, as profissões atuais não serão mais as que estarão em vigor. Ou seja, as nossas universidades vão ter que fazer grandes modificações, qual é o conhecimento necessário para que as pessoas se insiram nesse novo momento. Então, segundo é mencionado, de cada dez das profissões atuais, somente três estarão sendo aptas para esse ambiente novo. e seis ou sete são novas que ainda nem sequer existem. Vão surgir a partir daí. Então, olhe bem, é uma mudança muito forte, porque se eu for agora no meu curso, talvez, de economia que eu fiz lá nos anos 80... Fizemos, né? Fizemos juntos. Nós vamos encontrar, talvez, uma base curricular muito próxima, parecida, né? Uma discussão que vem de três décadas. Não existe mais, né? É preciso rever tudo isso. E as universidades, aqui no Ceará, principalmente, têm um fator importante. O Conselho de Inovação Cointec, que é liderado pela Federação, através do colega Sampaio, que é o coordenador do Conselho de Inovação, fez um trabalho importante de integração do setor científico com o setor produtivo. E nós temos feito um trabalho de integração, de maneira que o setor produtivo diga para as universidades quais são as expectativas do setor produtivo em relação aos mestres das universidades, em relação aos futuros técnicos que a universidade está formando. E, com isso, nós contarmos com a universidade num ambiente produtivo, que, até então, a universidade foi muito dentro só da formação e da pesquisa. Então, é preciso a aplicação. E esse é um tema, inclusive o governo federal agora está lançando, um programa para estimular a universidade a gerar suas receitas, que é fundamental. Para você ter uma ideia, se hoje eu fizer uma parceria com a universidade e gerar uma receita, um professor desenvolve um projeto, uma ação, ele não pode ganhar nada sobre aquilo. Aquilo vai para um caixa único do governo federal, nem a universidade recebe o recurso. É um absurdo. Qualquer universidade no mundo que se desenvolveu, desenvolveu através de quê? De desenvolvimento de pesquisas, de patentes, de inovação, da qual os mestres que desenvolvem também têm melhoria na sua vida, na sua condição. É um estímulo. Então, toda essa mudança que precisa ser feita é com a perspectiva de que o mundo está mudando muito rápido. O Ceará 2050 não tem nada com o Ceará de hoje. Então, nós temos que imaginar que essa discussão tem que ser com a visão de futuro, não com a experiência só do passado. Porque é muito ruim quando a gente vai discutir, sempre diz, sempre foi assim, por que vamos mexer? E aí é um paradigma que precisa ser quebrado. E que eu acho que com essa composição nova que o Ceará está tendo, os conselhos de inovação, o trabalho que a federação fez de congregar um pensamento estratégico, e o SEBRAA inserido em todos eles, porque nós achamos que o pequeno negócio será um grande gerador de impacto e inovação no futuro próximo. Como é que o Ceará, então, sai na frente nesse apoio a essas micro e pequenas empresas também, gerando, incentivando essa competitividade, para que esse comércio, para que esse desenvolvimento esteja... Eu acho que a competitividade é que gera mesmo, né, esses negócios entre eles e que faz crescer. Como é que é essa atuação e essa motivação? Olha, primeiro, nós estamos fazendo uma grande mudança interna, nós. Entender que esses novos negócios precisam de pessoas habilitadas a lidar com eles, até na linguagem, no entendimento, é fundamental. O SEBRAA tem programa para as startups, jovens que estão com empresas inovadoras. Hoje, aqui no Ceará, nós trabalhamos com 80 startups cearense, onde o SEBRAA faz com elas a inserção do processo de conhecimento, porque o jovem desenvolve uma boa ideia, mas ele, às vezes, não se preparou para ser gestor. Então, ele não tem uma boa relação de negócio com o mercado, ele não sabe vender o produto, ele não sabe fazer um design, mas ele sabe fazer aquela tecnologia, aquela inovação. O SEBRAA, além de preparado para empreender, em parceria com a Federação da Indústria, está aproximando aos setores chamados tradicionais, para que eles sejam solucionadores de problemas desse segmento. Então, nós temos feito encontros já com o segmento, por exemplo, do turismo, com jovens que estão desenvolvendo produtos inovadores para o turismo. E assim, em vários segmentos, estamos trabalhando. Por outro lado, a competitividade dos negócios hoje não está só em cima de conteúdo, está em cima de atitude e comportamento. Se você for em qualquer equipamento, uma máquina, você vai encontrar um universo de conteúdo. Mas jamais você vai encontrar como você muda a sua atitude e seu comportamento perante uma oportunidade, por exemplo. Aí não tem quem faça. É o ser humano e você precisa trabalhar. Toda a grade de formação do SEBRAE, que nós vamos lançar ainda este ano, vai ser para trabalhar comportamento e atitudes do empresário e liderança. Não há como pensar em empresa boa se não estiver inserida em um ambiente de liderança, para que a gente possa ter um segmento bem representado. Que hoje nós só temos um segmento hoje como área de alimentos no Ceará, que o André lidera, porque o André faz um papel de liderança. Precisa estimular os novos líderes do Estado, os jovens que estão surgindo, para que isso aconteça. Então, o SEBRAE está se preparando para preparar o melhor, o jovem para a inserção, a competitividade do negócio, mudando a visão do negócio das pessoas e, principalmente, a aproximação das oportunidades. Porque uma pequena empresa não é como a grande, que tem capacidade de ir a um fornecedor, de ir a um negociador. Ela precisa ter uma ajuda para que ela se insira nesse ambiente. E aí, somente de eventos de mercado, este ano, nós vamos realizar mais de 38 eventos aqui no Estado do Ceará, inserindo esses empreendedores numa melhor competitividade. Ótimo. Então, a gente vai fazer mais uma pausa. Em instantes, a gente volta com mais Ceará 2050. Apoio Cultural, Via Direta.